O senador Álvaro Dias já está na cidade de Maringá, vai cuidar de assuntos políticos. Aqui ao meu lado está o senador. Inclusive, nos últimos dias só se fala na visita do Papa Francisco aqui no país. É uma visita importante, sem dúvida, e pelo carisma e a simplicidade do Papa, emocionou e cativou milhares de brasileiros, milhões de brasileiros. E a sua mensagem, uma delas de que não podemos perder a esperança, devemos preservar a esperança. Ele afirmou, não permitam que lhe roubem as esperanças. E a outra, reabilitar a política. A popularidade da presidenta Dilma Rousseff caiu e caiu bastante. O senhor que é da oposição, o que o senhor me fala sobre isso? Era a morte anunciada de um governo infeliz, um governo que perdeu o rumo. Um governo que se tornou complacente principalmente com a corrupção e que engordou com a cooptação que se fez dos partidos políticos, dos políticos de forma geral. Com a instalação daquele balcão de negócio para loteamento dos cargos públicos, só podia dar errado. Na Copa das Confederações, na abertura, a presidenta também foi bastante vaiada pela torcida do Brasil. Isso gerou ali polêmicas, inclusive vários políticos que estavam ao lado da presidenta também ficaram ali até mesmo desanimados com a atitude de algumas centenas de torcedores ali no estádio. E eu fiquei muito animado, ao contrário, porque vi que o povo brasileiro estava acordando do efeito de uma anestesia geral que durava anos. Ao verificar o estado de Mané Garrincha, de forma inesperada, improvisada, sem organização, espontânea, vaiar a presidente de forma estripitosa, eu percebi que ali o Brasil estava acordando. Maringá Alerta, desejo ao senhor boas-vindas à cidade de Maringá mais uma vez. Uma satisfação voltar a Maringá, eu sempre digo que a gente sai do interior por necessidade, mas o interior não sai da gente. E todo retorno é sempre muito agradável, é sempre muito prazeroso. Por isso é um prazer estar em Maringá de volta e ficar aqui até quarta-feira, visitando entidades, fazendo palestras, conversando com comunicadores como você para me comunicar desta forma com a população do norte do Paraná. Um abraço a todos.